Olá pessoal, tudo bem? E o vídeo de hoje é uma super dica para você que quer economizar gás ou para você que está sem forno. A gente vai fazer um bolo pessoal na panela de pressão, tá? Olha, usando a panela de pressão você vai fazer o seu bolo em apenas 15 minutinhos. Gente, 15 minutinhos e o seu bolo está prontinho, fofinho, gostosinho para ser comido. Então, se você quer conferir o vídeo, já clique no gostei, se inscreva no canal e vamos lá! Então, pessoal, a gente vai começar a ir untando a nossa panela de pressão com manteiga ou margarina. Eu estou usando margarina e a gente vai untar bem todo o fundo e também as laterais da panela, tá bom? Depois de untado, você vai pegar papel toalha e cobrir, forrar, na verdade, a panela, o fundo e também as laterais. Se você não tiver um papel toalha, pode ser também um guardanapo de papel ou o papel manteiga, tá bom? Então, é muito simples, só tirando as folhas e cobrindo aí, forrando a panela. Prontinho! Eu vou usar essa mistura pronta aí da marca Flechman, que é uma delícia, mas vocês podem usar qualquer uma. Ou também fazer o bolo normalmente aí, como você faz, tem costume de fazer, tá? A massa do bolo. Aí eu estou usando aí a massa, três ovos, duas colheres de margarina e 160 ml de leite, que é o que pede aí na embalagem, né? Então, eu estou mexendo bem e também vou bater com a batedeira para poder ficar uma massa mais lisinha. Mas vocês podem fazer no liquidificador, à mão mesmo, tá? Não precisa de batedeira se você não tiver. Pode fazer a sua massa aí do jeito que você tem costume de fazer mesmo. Prontinho, massa já está batida. Agora é só colocar aí na nossa panela de pressão. Vamos tampar, gente. A gente tampa com a panela normalmente, tá? E leva para o fogo médio, tá bom? Fogo médio, não precisa ser fogo baixinho e nem alto. Fogo médio. E vamos deixar lá no fogo por 15 minutinhos. Eu deixei o meu bolo por 15 minutinhos, esperei esfriar um pouco e abri então minha panela e o bolo já estava lindo e maravilhoso. Então é isso, gente. Prontinho, panela no fogo, espera 15 minutinhos e desliga. Depois de 15 minutinhos, deixei esfriando por mais 5 minutos e tá aí o bolo pronto. Vou espetar a faca para ver se tá cozido e está. Olha, a faca limpinha. Então, pessoal, como vocês viram, o bolo tá assadinho e eu vou falar pra vocês. A minha panela não pegou pressão. Eu deixei apenas por 15 minutos no fogo. Ela não pegou pressão. Eu desliguei o fogo e o bolo já estava bom. Em 15 minutos, sem pressão, sem nada. Lembrando que eu tampei a minha panela normalmente com a borrachinha, com tudo. Mesmo assim, ela não pegou pressão. Eu deixei apenas 15 minutos, abri e o bolo tá assadinho. Agora eu vou cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês por dentro, porque não dá pra desinformar. Mas mesmo assim, ó, dá pra ver que o bolo tá soltinho aqui dentro. Vou cortar aqui um pedaço e mostro pra vocês. Pessoal, prontinho. Ó, tirei o pedaço, tá vendo? Olha que bolo lindo, gente. Isso é ótimo pra você que tá sem forno, o forno estragou, né? Ou simplesmente pra economizar gás, né, gente? Todo mundo sabe que um bolo fica pronto em mais ou menos aí 40 minutos. E assim, em 15 minutinhos, o seu bolo tá pronto. E, ó, normalmente gostoso, como se tivesse feito no forno. Fofinho. Fofinho. Desliguei e o bolo tava pronto. Então, clique no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.